Gente, sábado foi dia de mutirão contra a dengue aqui em Londrina. Cinco unidades de saúde funcionaram até às cinco horas da tarde. E pela manhã a procura foi grande, hein? Um reflexo do tamanho da preocupação com a doença. 1.879 doses foram aplicadas. Nesta segunda-feira, todas as UBSs vão vacinar contra a dengue a partir do meio-dia. Público-alvo, crianças com 10 e 11 anos de idade. A Helena, de apenas 10 anos, sabe que tomar a vacina contra a dengue é super importante. O que você já aprendeu até hoje sobre essa doença? Que pode ser bem perigosa pegar ela por causa que corre muitos riscos de vida. A Kaline trouxe a pequena para vacinar porque já viu de perto muitas pessoas ficarem mal com a doença. A avó dela já teve dengue, ficou muito mal, então é muito importante a gente estar cuidando. Segundo a Secretaria da Saúde, as 13.204 doses correspondem ao público vacinal de crianças que estão nessa faixa etária entre 10 e 11 anos aqui em Londrina. Isso seguindo os dados do IBGE. A expectativa da pasta é que todas as crianças com essa idade estejam vacinadas nas próximas duas semanas. A próxima dose será aplicada 90 dias depois da primeira aplicação. Nesta segunda, começa a distribuição da vacina em todas as unidades básicas da cidade. Iniciamos o processo de descentralização para que todas as unidades, a partir de segunda-feira, também tenham a vacina para fazer nessa população. Entretanto, é importante destacar que a vacina chegou na nossa sala de vacinação um pouco tarde, na sexta-feira. Então, talvez, na segunda de manhã, sete da manhã, nem todas as unidades tenham recebido a vacina para iniciar a vacinação, o que vai ser corrigido durante o dia. Acredito que até a hora do almoço a gente já vai ter conseguido terminar essa logística para que todas as unidades tenham a vacina e consigam atender as nossas crianças. A pasta espera que durante estes três meses de intervalo, entre uma dose e outra, novas remessas da vacina cheguem à cidade. O critério de aplicação da vacina contra a dengue segue a exigência do Ministério da Saúde. É uma análise técnica dos responsáveis médicos e cientistas pela liberação da vacina do Ministério da Saúde, que após os idosos, é a segunda maior incidência de hospitalização de casos graves de dengue são em crianças entre 10 e 14 anos. Então, os pais mais responsáveis precisam saber dessa informação para levar os seus filhos à unidade de saúde e ser vacinada. A vacina, ela apresentou em todos os estudos uma eficácia de mais de 90% em relação aos casos graves de hospitalização. Então, nós precisamos garantir que as nossas crianças que tenham acesso a essa vacina e, consequentemente, a proteção contra a dengue.